Sou matuto e tenho orgulho de ser Fico feliz quando eu olho o meu sertão A sucupira flor e da azulando o chão E os ipês colorindo a minha terra O meu ranchinho Olha eu aqui de novo, xaxá Olha eu aqui de novo, xara xaxá Olha eu aqui de novo, xaxando Olha eu aqui de novo, xara xaxá Olá, gente linda Hoje eu estou costurando Vou fazer tapete Vou terminar ali um tapete e fazer um forro de cama Gente do céu, olha que coisa linda Olha que coisa linda Acho muito lindo o gado Olha gente, olha o desenho novinho, aquele pretinho Será que pega lá? Faz um zoom Ele se escondeu, deve por trás do outro Olha gente linda Que tanto gado lindo Olha, tem uma nuvem aqui pertinho Vem aí Vem aí É uma nuvem Gente, olha Hoje está fazendo sol Está bem estiado A dona verinha hoje não está com muita brusa de frio Que tem vez que eu vesti de oito brusas Hoje só estou vestindo esse vestido de alça E botei essa caprinha aqui Por cima Mas já vou tirar aqui Esquentou o sol, né? Já vou tirar Aí eu vou Vamos lá Vamos lá para a costura Minha lenda Bezerro novo lá Pretinho, olha Que lindo Eita, dando coisa Olha Olha O nele é lindo Agora criança é muito lindo, né? As coisas pequenininhas Olha que lindo As gaça Olha As gaça Só estou ouvindo uma Ali Olha No pé do boi Olha Atrás de comer carrapado Olha Olha A bezerra Andando E ela também Doida para arrancar o carrapado Que tem no mocotó do bezerro Olha Como é que ela fica tudo correndo Olha, Alisson Fica tudo correndo, né? Eita Me esqueci Chamei Alisson Quem está gravando é Kaique Que o Arsio está aqui, não Olha lá, gente Pronto, gente Vamos lá para o Para a costura Olha, gente Aqui eu botei essa mesinha aqui Para rezar o texto Toda de manhã Quando eu me acordo Aí fico rezando o texto Aí boto aqui o Cris O meu catecismo E aqui a velhinha E aqui a Nossa Senhora de Fátima Minha madrinha Nossa Senhora Minha lenda Minha madrinha Nossa Senhora Eita, gente Agora me lembrei Deixa eu pegar o óculos Vou explicar uma coisa para vocês Olha, gente Vou falar para vocês, viu? O que é que eu tenho, viu? O que é que eu tenho antigo, viu? Gente do céu Olha meu catecismo De quando eu tinha 12 anos Olha que coisa mais linda Todo velhinho, gente Antigo, antigo Ele apartou-se aqui no meio Eu colei aqui Com o selo do talão de energia Ai, gente Esse catecismo Eu gosto dele Porque tem o texto todinho, gente E tem mais a missa Eu vou falar para vocês Vocês acreditam Como tem a missa? Peraí, viu? Olha aqui, gente Olha Você está vendo? Modo de rezar a missa Ai, você repara O sinal da cruz, né? Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Olha aqui A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Esteja convosco Bendito seja O Padre fala assim, né? Ai, a gente responde Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor De Cristo Ai, tem Olha, gente Irmão Recebendo Irmão Reconheça-os Reconheça-os As nossas culpas Celebrar dignamente Os santos Mistério Confessamos Os nossos pecados Confessamos A Deus Todo-Poderoso E a Voz Irmão Que pequei Muitas vezes Por pensamento Palavra Atos E omissão Por minha culpa Minha tão grande culpa E peço A Virgem Maria Aos anjos E aos santos E a voz Irmão Que Que rogai Por mim A Deus Nosso Senhor Deus Todo-Poderoso Tende com Paixão De nós Perdoe Os nossos pecados E nos conduza A vida Eterna Amém Olha, gente Eu tinha 12 anos Viu? Quando eu fiz Até a terceira Aí diz Senhor Tende piedade De nós Senhor Tende piedade De nós Cristo Tende piedade De nós Cristo Tende piedade De nós Senhor Tende piedade De nós Senhor Tende piedade De nós Glória a Deus Nas alturas E a paz Na terra Aos homens Por ele Amado Senhor Deus Rei Do céu Deus Pai Todo-Poderoso Louvamos Nós Vós Nós bendizemos Nos Vós Adoramos Nos Vós Glorificamos Nos Vós Damos Graças Por Vossa Imência Glória Senhor Jesus Cristo Filho Unigênico Senhor Deus Deus Cordeiro De Deus Filho De Deus Pai Vós Vós Que Tirais Os Pecados Do Mundo É o Pecado Do Mundo Tende piedade De nós Vós Que Tirais Os Pecados Do Mundo Acolhei-me A Nossa Suplica Vós Que Estais A Direita Do Pai Tende Piedade De nós Só Vós Sois O Santo Só Vós O Senhor Só Vós O Atíssimo O Atíssimo Jesus Cristo Com o Espírito Santo Na Glória De Deus Pai Na Glória De Deus Pai Palavra Do Senhor Graças A Deus Palavra Do Senhor Graças A Deus O Senhor Esteja Convosco Ele Está No Meio De Nós Evangelho De Jesus Cristo Segundo Glória A Vós Senhor Palavra Da Salvação Glória A Vós Senhor Creio Em Deus Pai Todo Poderoso Donde Adivinha Ajuda O Vivo Deus Morto Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na Cominhão Dos Santos Na Remissão Dos Pecados Na Resurreição Da Carne Da Vida Eterna Amém Senhor Escutai A Nossa Prece Tomamos Pão Da Vida Bendito Seja Deus Para Sempre Tomar Vinho Da Salvação Bendito Seja Deus Para Sempre Orai Irmão Para Que O Nosso Sacrifício Seja Aceito Por Deus Pai Todo Poderoso Receba O Senhor Por Tuas Mãos Este Sacrifício Para Glória Do Seu Nome Para Nosso Bem E E De Todos Os Santos E De Todas A Santa Igreja A Santa Igreja No Final Da Oração Os Fieis Clama Amém O Senhor Esteja Convosco Ele Está No Meio De Nós Coração Ao Alto O Nosso Coração Está Em Deus Demos Graças Ao Senhor Nosso Deus E Nosso Dever Nossa Salvação Eis O Mistério Da Fé Anunciamos Senhor A Vossa Morte E Proclamando A Vossa Resurreição Vinde Senhor Jesus Cristo Por Cristo Com Cristo E Cristo E Vós E O Pai Todo Poderoso Toda Honra Toda Glória E Para Sempre Na Unidade Do Espírito Santo Amém Rezamos Confianta A oração Que Jesus Nos Ensinou Pai Nosso Que Está Nos Céus Santificado Seja Vosso Nome Venha Nós O Vosso Reino Seja Feita A Pai Assim Na Terra Como No Cé O Pão Nosso De Cada Dia Nos É Hoje Perdoa Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A Quem Nos Te Ofendido Não Me Deixe Senhor Cair Em tentação Mas Lidra-me Do Mal Amém Vosso É O Reino O Poder E A Glória Para Sempre A Paz Do Senhor Esteja Sempre Convosto O Amor de Cristo Nos Unidos Cordeiro De Deus Que Tirais Os Pecados Do Mundo Tende Piedade De Nós Cordeiro De Deus Que Tirais Os Pecados Do Mundo Tende Piedade De Nós Cordeiro De Deus Que Tirais Os Pecados Do Mundo Dá-nos A Paz Senhor Eu Eu Sou Digno Do Que Entrei Em Sua Morada Mas Diz Uma Só Palavra Serei Salvo Ao Distribuir A Comunhão O Celebrante Dize A Cada Um Corpo De Cristo E o Fiel Responde Amém O Senhor O Senhor Esteja Convosco Ele Está No Meio De Nós Abençoe Deus Todo Poderoso Pai Filho Espírito Santo Vamos Em paz E o Senhor Nos Acompanhe Tem a Missa Todinha Antiga Eu Tinha 12 Anos E Tem a Missa Todinha E Esse Daqui É Mais Antiga Ainda Até A capa Acabou E Ele Amarelo Amarelo Olha Esse Catecismo Olha Olha Gente Que lindo Tem as Imagens Tem a Imagem Está Muito Antiguinha Está Muito Antigo Gente Olha A criança Se Confessando Parece Que está Se Confessando Ou É Implorando A Jesus Eu Sei Que eu Leio Todinha Gente Assim De vez E quando Eu leio Ele Todo E Essa Vamos A costura Gente Vamos Lá Para a Costura Olha Gente Esse Tapete Aqui Pode Vim Olha Esse Tapete Aqui Eu fiz E foi Agora Quando Acordei De 3 Hora Da manhã Aí Não tinha Ninguém Acordado Para gravar Aí Eu fiz Ele Eu fiz Ele Assim Pequeninho Porque É Para Botar No meu Banheiro Eu Boto Dois Três Dois Três Tapetes Assim Meu Dinho Boto Não Chegado E boto Lá No Pé Do Vase Tá Bem E Vamos Lá Costura Gente Eu Estou Aqui Fazendo O Do Mesmo Tamanho Só Que Eu Estou Fazendo Aqui Gente Eu Estou Fazendo Aqui O Verde Com Amarelo Estou Fazendo Aqui O Verde Com Amarelo Olha Gente Olha Como Eu Corto Os Quadrinhos Eu Mesmo Eu amo Sou apaixonada Pela costura Se fosse Se eu Aguentasse Gente Eu mancinha o dia Na máquina Era o dia E a noite Só Desa Uhul Só Desa Uhul Olha Sim Quando eu me acordo Também Rezo o terço Três horas da manhã Duas horas Três horas É a hora que eu acordo Quando eu faço tudo Assim Quando eu vou pra cozinha Que eu arrumo a cozinha Me escovo Aí vem rezar o terço E assista a missa Viu gente Eu assisto a missa Oi Olha eu aqui de novo Chachando Olha eu aqui de novo Chachando Gente do céu Tô fazendo aqui Uma panelada de doce De mamão Com coco Pra minhas meninas Porque amanhã Já é quarta-feira Gente Amanhã eu vou pra rua Vou arrumar minha unha E pintar o cabelo Aí eu digo Eu vou fazer o doce Das meninas Aí No outro dia Já é quinta Tô esperando a minha filha Que tá chegando de São Paulo Ela vai sair Ela tem medo De andar de onda Ela vai sair na quinta-feira Vai chegar no sábado Aí tá muito corrida Aí hoje eu fiz logo Doce de mamão Quando for sexta É que eu faço doce de leite Olha gente Olha Olha vocês Estão escutando Olha Olha A panelada De doce De mamão Aí tem gente Dois mamão Dois quilos de açúcar E um coco Tá vendo gente? Olha Olha aqui Deixa eu tirar Deixa eu tirar Olha gente Olha Mamão com coco Uhul Isso aqui Quando apurar Gente Mas vai ficar Chique De doer Ai A panela de doce Pra minhas meninas Que elas vão chegar A velha Diana Acho que a velha Diana Lucélia e Vânia Chega na sexta E a Ana Maria Chega no domingo A Luciana Diz que ainda não sabe Se dá pra vir Tanto ela trabalha Como o marido Ela trabalha Aí ela Se ela vir Aí Se Deus quiser Ela vai chegar no domingo E é isso aí gente Depois que eu terminar o tapete Eu mostro pra vocês Olha gente O que eu estou fazendo Olha Não tá chique de doer Tá muito chique Hum Chega Chega d'água na boca Olha Aquele outro gente Eu fiz Três horas da manhã Quando eu me acordei Já comecei a fazer Aí eu gastei Quando foi dez horas Eu tava pronto Eu gastei três horas De relógio Então era nove horas Nove horas Eu tava pronto É porque Eu peguei ele Eu me acordei De três horas Mas eu fui arrumar Com as duas Quando eu peguei E fazei ele Eu acho que era Mais cinco horas Mas depois Eu larguei Fui fazer as outras coisas Aí terminei nove horas Mas se for pra pegar direto Sem eu me levantar Só gastou três horas De relógio Porque ele é muito rápido E miudinho E ele é miudinho Agora se fizer maior Gasta Quase um dia E aqueles cachadinhos Gasta um dia Bem puxado Viu? Dá muito trabalho Olha 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 gente Como é que eu faço Olha 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 Aí gente De novo Aí eu aqui De novo Chachando Aí eu aqui De novo Chachachá Aí de novo Aqui Olha Olha De novo Aí Olha Bota Coloca logo a amarela Embaixo Aqui vai ficar por cima Bota embaixo E aqui vai ficar por baixo Bota embaixo Ó Olha Hum Hum Olha Gente Isso aqui é um Um divertimento Viu? Olha Olha gente Como é que eu corto Aqui o espalhinho Vou colocando aqui E aqui Gente Eu vou Colocar A pira Aí vocês sabem Que eu só faço Tudo forrado Porque o tapete Fica chique De doer Fica pesado Ele dura mais E tapete Só presta pesado Olha gente Olha que lindo Eu forro Olha gente Eu tenho muita malha branca Sobrando Aí eu trabalho muito com branco Olha o que eu faço Vai forrar a filha Gente Olha O tapete Tanto ele dura muito Como ele fica pesado O tapete Só presta pesado Né? Eu gosto de tapete pesado Vai colocar no chão E ele fica lá Olha Presta atenção Gente Eu boto o amarelo Primeiro Viu? Pra poder botar o branco O de ficar por baixo Bota pro derradeiro Ó Ó Tá vendo? Olha o que eu faço Parabéns pra mim Uhul 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 É Oi Pra quem não diz também Parabéns pra todos Tá se virindo Vai Grava se virindo aqui Ó gente O se virindo Só diz só pra mim Ó Parabéns pra mim Pra todos Ó Ele tá dizendo Que eu tô dizendo Parabéns pra vocês todos Tá vendo que ideia boa Vem gente Ô se virindo Só você mesmo Viu? Pra dar ideia Ó gente Aí quando termina Ó gente Como é que eu faço? Aí eu faço assim Olha gente Olha Olha que chique Olha Será que vai durar muito Bastante Olha Olha gente Olha que chique Que é a nós Temos no ano da copa Minha gente Eu tô fazendo amarelo Com verde Moda copa Olha como é Olha como é que eu faço Olha como eu faço Parabéns pra nós todos Pronto minhas lindas Terminei o estateto Esse já Já estava pronto E esse vocês iam fazer Não foi? Olha gente Olha o que eu fiz Parabéns pra nós Uhul Olá minha linda Esse é o vídeo de hoje Espero que você escuta Compartilha Com seus familiares Vizinhos Parentes e amigos E E vai mil beijos Um milhão de beijos Pra vocês todas E vocês Vocês moram aqui Meu coração Tchau Até o próximo Não esqueça do joinha De se inscrever no canal Da Dona Verinha Que minha linda Tchau Beijo pra vocês O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Ele me faz repousar Em pastos verdejantes Leva-me Para junto das águas De descanso Refrigera minha alma Guia-me Pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Ainda que eu ande Pelo vale Da sombra da morte Não temeria Mal nenhum Porque tu Estás comigo A tua vara E o teu cajado Me consola Preparas uma mesa Perante mim Na presença De meus adversários Unges minha cabeça Com óleo Meu cálice Transborda Certamente Que a bondade E a misericórdia divina Me seguirão Todos os dias Da minha vida E habitarei Na casa do Senhor Por longos dias O que eu ande De meus adversários E a sua vida